Um tornado raro foi observado no município de El Toro, no leste de Espanha. A página meteorológica local Meteostorms diz acreditar que o tornado era na verdade uma supercélula que se caracteriza por uma corrente ascendente rotativa. O fenómeno surgiu na sequência da recente vaga de calor em Valência, a seguida de chuvas torrenciais, granizo e ventos fortes.